Sexta-feira é dia de molhar os pés Deitar na rede, o cobertor no corpo sem estresse E deixa o vento refrescar Eu toco o violão pra gente descansar Enquanto bate palma, sempre na calma Amor, vamos lavar a alma Hoje eu não vou ter insônia Teu sorriso me livrar da pabilônia Cantar numa só voz Sexta-feira é dia de molhar os pés Deitar na rede, o cobertor no corpo sem estresse E deixa o vento refrescar Eu toco o violão pra gente descansar Enquanto bate palma, sempre na calma Amor, vamos lavar a alma Hoje eu não vou ter insônia Teu sorriso me livrar da pabilônia Cantar numa só voz E se eu errar, cante por nós Francisca Zerène 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 O que é isso? E a sua irmã SC дыbulou Amém